Fala aí pessoal, quem me fala é Rodrigo Auron, só RPG Games, beleza? Tranquilo, tranquilo, siga aqui com o nosso projeto Final Fonts 12 de Zodiac Age pela Steam. Como eu sempre peço, antes de mais nada, não se esquece, se inscreve no canal, favorita a gente, deixe seu like, ativa aí o sininho para receber as atualizações e notificações do canal. Como vocês estão vendo, acho que uns dois ou três vídeos atrás, não sei exatamente, a gente fez a quest do paciente no deserto e a gente pegou a chave aqui de barra em passagem. Vamos dar uma explorada ali, vamos ver o que vai dar. Esquece aí galera do Padrim, tá? Caso você queira ser um patrocinador do canal, dá essa fortalecida aí. Pegamos a chave com esse, esse aqui é o paciente no deserto, né? Ele deu a chave pra gente e agora a gente vai entrar aqui. Aqui galera, é o seguinte, tem um expert, tá? E tem algumas armas muito boas por sinal. Nós vamos pegar algumas aí. Beleza? Vou deixar o mapa na tela, pra vocês irem se guiando aí. Eu acho que vou deixar essa galera mesmo. Vou deixar essa galera mesmo. Aqui com certeza é um lugar bom pra gente ir evoluindo. Tem alguns itens pra pegarem aqui. Mas, eu só vou pegar exatamente os importantes, tá galera? Tem algumas coisas aqui. Aqui as vezes dropam algumas armas. Tá? Vamos ver o que a gente vai pegando aí. Aqui também acho que dropa o marro. Mas, nada demais, tá? Do que a gente já tem hoje. Então, vamos pra lá. Vamos lá ativar o cristal dourado. Que é importante. Da próxima vez você já se teleporta logo de uma vez, não é isso? Fica melhor. Beleza. Feito isso. Ativou. Vambora. Vou meter o pé, porque a gente tem que ir ali pra direita. Esses baús aqui, se eu não me engano. Esses baús aqui, se eu não me engano, eu não me engano, eu não me engano, eu não me engano, eu não me engano. Vamos lá. Vamos lá. Aqui vão ter alguns baús, digamos, mais ou menos importantes, tá? Eu vou tentar pegar e mostrar aí pra vocês. Vamos lá. Mas, mais importante mesmo, só mais lá pra frente. Aqui. O último. Aqui tem um baú que é importante, tá? Vamos marcar os locais aí. Beleza. Aqui tem um baú. Isso aqui é um... É um equipamento, é um capacete. Só que o que a gente tem é melhor, tá? Mas, só pra mostrar aí pra vocês. Agora eu venho pra esse lado. Aqui, esse baú aqui, acho que tem coisa boa, tá? Vamos ver de novo. Beleza. Mas, a gente já tem um equipamento melhor, tá? Só pra mostrar aí pra vocês. Aqui também, acho que tem diamond shield, tá? Então, só que o diamond, o dragon shield ainda é melhor, tá? Que a gente pegou. Mas, só pra mostrar aí pra vocês. Beleza? Só fazer um negócio aqui. Só pra botar steel aqui. Deixa essa galera aqui. Daqui a pouco a gente vai fazer o que a gente precisa ser feito aqui. Vamos lá. Acho que não tá aqui. Aqui, ó. Graciel Steph. Também muito bom. Mas, mais pra mago. Mas, é bom, tá? Beleza? Beleza. Beleza. Tem um inimigo... É uma hard game aqui. Dá pra gente pegar. Esse aqui também. Beleza? Beleza. Então, eu vou sair. Eu vou voltar. Porque eu quero ver se eu encontro a hard game ali. E ver se eu pego um outro baú ali. Que eu achei importante. Beleza, galera. Dá uma olhada aqui. Esse baú aqui, ó. Ele tem uma cor diferente. Tá vendo? Dá uma olhada bem perto aqui, ó. Ele é um inimigo. A gente precisa roubar dele. Então, vamos lá. Deixa a galera ir roubando aí. Tem que ter uma arma boa aí pra gente roubar aí. Vamos lá. Às vezes pode demorar um pouquinho, mas... Se não me engano, tem 5% de chance de roubo. Beleza. Eu acabei roubando aqui. Mas eu acabei não prestando atenção. É Death Breaver. Mas como eu vou mostrar aí pra vocês. Acabou entrando nesses outros sapos aqui. Acabou que eu não prestei atenção. É uma arma boa, tá? Então, deixe esse inimigo raro vim. Que vai dar bom. Beleza? Então, vamos lá. Vamos acabar com ele aqui agora. Beleza. Vamos ver se eu consigo pegar um outro baú aqui importante. Já volto. Vamos lá. Beleza. Essa arma aqui, tá? Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. É uma arma, se eu não me engano, até pro próprio Van mesmo. Tá. Amei-se. Beleza? Beleza, então. Então, vamos dar... Daqui, vamos dar segmento. Pegamos tudo que a gente precisava pegar aqui. Pelo menos de mais importante. Tem coisas até que não são tão importantes assim. Mas... Vou digitar agora. Eu gastei 10 minutos indo, vindo, indo e vindo. Tá. Faz parte. Tá. Aqui. É... Vou botar assim pra gente ter uma ideia. Primeiro que tem algo aqui importante aqui. Vamos ver se eu... Se eu pegar não. Não peguei. É... Pra cá. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Beleza. Só pra eu ver aqui... As paradas. Não deu. Aqui a gente pega a Glavis às vezes, tá? Aqui a gente já vai ter alguns inimigos. Só que o mais importante aqui... É... Não sei se vai ter aqui. Deixa eu ver quem tem. Eu acho que é a... É a... É a... Aqui, ó. Tá? Mas é importante aí. Beleza, galera? Então... Deixa eu trazer a galera... E deixa eu... Eu... Usar assim... Cadê? Beleza. Vamos lá. Se não me engano, lá embaixo também tem um item. Se eu consigo pegar aqui. Não. Então eu vou entrar e sair aqui. Até que eu consiga resolver aqui. Vamos lá. Aqui, galera. Jiu-Jitsu... Se eu não me engano, é uma roupa. Beleza? Mas o que a gente tem já é melhor. Então... Vamos que vamos. Seguindo por aqui. E... Já vamos pegar a outra parte aqui. Vamos lá. Aqui... Dois inimigos chatinhos, mas a gente quebra ele rápido. E... Tem várias coisas... Importantes para a gente pegar aqui, galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos vindo aqui que eu vou mostrando para vocês. Beleza. Esses inimigos aqui... Esses... Dead Bonds. Eles... Dá para você roubar deles. É... Uma armadura... Muito boa. Não consegui nem roubar aqui. Mas... São... Muito boas mesmo, tá? Um para cá, que se eu não me engano... Então... Sempre vá roubando. Que é importante. Beleza. Beleza. Aqui está o mapa. Vamos pegar o mapa aqui. Beleza. O mapa todo aí. Show de bola. Mas vamos continuar aqui, galera. Vamos continuar, senão o vídeo vai ficar muito grande. Tem bastante coisa aí para ser feita. Ó. Tentar roubar aqui. Se eu conseguir roubar, beleza. Se eu não conseguir, depois... Eu tento aqui. Vamos ver um pouquinho aqui para frente. Depois a gente volta. Vamos lá. Beleza. Bom. Aqui não tem. Tem um baúzinho aqui. Mas aqui é um inimigo. Vou nem pegar. Beleza. Vem para cá. Vamos para esse lado aqui agora. Ali. Gigas Hertz. Tá? Então, não deixe de roubar esse item. Tem até que habilitar aqui. Pera aí. Vamos ver onde ele está aqui. O lado Shikari. Aqui, ó. Tá? Se eu não me engano, o Balfir também tem. Deixa eu ver aqui. Ele deve estar no... O Balfir também tem mais uma galera aí que tem. Então, não deixe de roubar. Aqui, ó. Vai dar mais 10 pontos de defesa aí. Vai aumentar seu HP. Muito bom. Então, faça isso. Beleza? Beleza, então. 165. Show. Bom. Vamos ver se eu consigo roubar, né? É um roubo raro, tá, galera? Se quiser ficar com o Tiff's Puff's aí, é bom. Beleza. Aqui, não tem nada. Aqui, não tem nada. Opa. Vamos ver se eu consigo. Não consigo roubar. Beleza. Tem algum item? Beleza. 196. Shil. Aqui, tem esse baú aqui. Tem um machado aqui. Muito bom, tá? Não. Beleza. Beleza. Onde é esse? Vamos ver pra cá. Aqui, vai ter lâmina chiara. Tá? Nesse lado aqui. Vão olhando aí exatamente onde vocês têm que pegar as coisas, tá? É importante... Aqui. Aqui, tem um inimigo. Beleza, beleza, beleza. Ah. Kugnui. Muito, muito boa. Acho que nem tá habilitado isso. Pera aí. Aqui, galera. Na verdade, é Kugnui o nome dela, né? É extremamente importante isso aqui. Não deixem de pegar, ok? Ela dá slow nos inimigos, tá? Então, coloque aí. Tá. Closed helmet. Closed helmet. Também bom, tá? Mas... Se eu não me engano, ela é melhor. A diamond helmet, ela é melhor. Tá? A gente já pegou. Então... Fica aí... Cadê? Então, bem marcada aí, onde eu peguei, tá? Tá? Não me engano, aqui também dá... Skate mode, acho que também só dá isso mesmo. Ok. Então, vamos vir aqui. Acabar o bombs aqui. Vamos abrir essa área. Vamos pegar mais um gigazinho aí. Vamos ver se vai. Não deu. Aqui tem a daemon meio. Não consegui pegar. Vai marcando o local. Aí a gente vem pro lado de cá. Vem pelo cantinho aqui, galera. Aqui, ó. Ó. E volta aqui. Tá? Aqui... Tem share. Share é um dos breaks. Tá? Dos full breaks. Aqui, ó. Se eu não me engano... Tá logo aqui em cima. Tá? Então, é o primeiro aí. Tá? São... São quatro breaks, na verdade, que servem pra quebrar a defesa, a defesa mágica, o ataque do inimigo. São bem importantes. Vão olhando no mapa aí, galera. E se baseando. Tô deixando o mapa na tela pra isso mesmo, tá? Então, é o que acontece. Agora eu vou ficar voltando aqui pra pegar os outros indícios que eu falei que são necessários. Então, vamos lá. O primeiro. Tá logo aqui. A daemon meio. Ó. Muita sorte. Tá? Mas... A Black Garb ainda é melhor. Beleza? Mas é só pra mostrar aí pra vocês. Ó. A daemon de Armon. Também é melhor. Tá? A gente que a gente pegou lá na frente. Beleza? Vem pra cá. Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui. Vamos ver se a gente consegue pegar. Peguei, né? Aqui, ó. Aqui. Peguei. Caraca, muita sorte, mano. Aqui. Ela é boa. Tá? É um martelo aí. De 66. Só que com a arma que eu tô, ela acaba ficando melhor. Mas... Tá aí. Tá? Então não deixe de pegar também aqui. Caso você queira. Eu não vou pegar. Vou pegar o Bombs. Onde tá o Baixa, gente? Pra cá, meu filho. Beleza. Aqui, ó. A Lâmina Chiara. Ele fica aqui. Tá? Vamos ver se eu tenho sorte. Não. Fica aqui. Eu não vou pegar a Lâmina Chiara. Porque o que a gente tem é melhor. Mas vocês já ficam ligados onde tem. Tá? Se quiser pegar mais Daemon Mail. É só você entrar e sair. Ele vai tá aqui. Tá? Show de bola. Então vamos seguir aqui. Agora o seguinte, galera. Essa área aqui. Tem muito inimigo. Muito. Muito mesmo. Então. Tenha cuidado, tá? Vocês vão ver que já vai sair um monte de coisa aí. Vamos vir nesse canto aqui. Vamos ver se eu vou tentando roubar aí. Não deu tempo. Vou baixo, não deixo. Vem pra cá. Aqui tem um baú. Tá. Tem esse baú aqui. Vamos ter alguns itens pra gente pegar aqui, galera. Beleza. Quebrou no geral aí com muito cuidado. Aliás, bate muito, tá? Bom, 187. Esse baú aqui é importante. Pra cá. Ok, vou roubar. Não. Roubei mais ou menos o que eu quero. Aqui. Devagar. Esse baú aqui. Vamos ver se a gente consegue pegar o que a gente quer. Não. Aqui tem a Master Moon, se eu não me engano. Tá? Tá. Beleza. Vamos ver aqui. Tirar... Silence, né? Vamos ver aqui. Tirar o silence. Pera aí. Beleza. Fumarole. Entendeu? Um baú em cima do outro. Vocês viram? E pô, Tion. Fumarole é... Tá. Aqui. Aqui, ó. Já vai aumentar em 72 o dano. Tá? Pro breaker. Então vai ter um baú em cima do outro. Tá? Então, não deixem de pegar esse fumarole aqui. O que acontece? É... Eu vou sair e vou voltar, porque tem que pegar aquelas armas ali. Já volto. Vamos lá. Beleza. Murasami. Tá? Ahn... Moro pra caraca. Vou pegar isso, cara. Vou te enganar não. O que está aí. Tá... A... A catano que a gente tem é melhor. Tá? Então... Eu até tirei aqui, porque tem... Esse negócio aqui. Pisa. É uma bosta isso. Mas tudo bem. Vamos lá. Continuar aqui. Se não me engano, tem mais um baú aqui. Beleza. 5 Gil. A gente vai tentando roubar aí, velho. Ah, tá. Isso aqui também é legal. Aqui... Ah. Petrify, né? Fica imune à petrificação. É bom. Vamos guardando aí o local. Beleza? 5 Gil. 5 Gil. 5 Gil. 5 Gil. 6 Gil. 6 Gil. 7 Gil. Vou roubar esse. Vou roubar o outro. Não deu. Beleza. Vamos para cá agora. Habit. Ok. Vamos para cá agora? Ok, se eu não me engano aqui tem até um item bom aqui, do outro lado, muita coisa boa aqui galera, muita coisa boa, tem um item bom aqui, eu não lembro exatamente o que que é, mas tem, tá, deixa eu lembrar mais alguma coisa, acho que é isso. Acho que eu roubei alguma coisa aqui, aqui ó, mais um giga rush, roubei mais um, beleza, beleza, eu vou tentar, tem esse item nesse canto aqui, que ele é bom, então eu vou sair aqui e vou voltar, pra tentar roubar ele pra vocês verem aí, então vamos lá. Beleza galera, consegui, entrei umas 5 vezes aqui, tá, é um pole, tá, 59, nada demais, mas, é, vale a pena aí, então vambora, vamos dar segmento aqui, vamos vir pra esse lado, continuar roubando, né. Vamos lá, opa, level up, esse aqui é bom pra galera evoluir, hein. Aqui galera, tem que ter bastante cuidado, tá, os inimigos são bem fortes, eles vêm logo de um monte, logo, tem que ter cuidado. Beleza, defendo. Deu nem tempo, aqui também, se eu não me engano, tem um item, importante, vambora. Tô marcando, não tô mostrando pra vocês, tá galha? Vou deixar todo mundo batendo no mundo aqui, aqui também, acho que é um item, que tira Confuse. Vamos pra esse lado aqui. Aqui, vamos entrar aqui, vamos voltar, pros baús voltarem, ver se eu consigo pegar alguma coisa aqui, mas, nesse canto aqui, Se a gente tiver, depois a gente volta, nesse canto ali, tem um baú, a gente vai pegar, tá, pra esse lado de cá, Vou tentar voltar a pegar os baús aqui, vamos lá. Aqui galera, Camel Belt, não deixem de pegar esse item, tá. Ele aumenta a sua chance de improviso nos hits, ele dá mais hits, principalmente, por exemplo, se você for equipar ele, aqui, ó, é... Novan, por causa da espada dele, vai dar muuuito mais hits, é muito bom. Deixa eu equipar. Bom, já tem aqui já, vamos lá. Vamos voltar ali, pegar os outros baús ali, vamos lá, vamos lá, galera, é indo e voltando, indo e voltando, isso demora mesmo. Aqui galera, Power, Armlet, tá. A gente dá, dá pra você dar mais, dá mais força, seu personagem, então, tá aqui esse baú. Vamos ver se a gente pega o outro aqui, vamos ver se a gente consegue pegar. Aqui, ó, Bowling, Bowling, Sacha, acho que é isso. Vamos ver aqui, ele, Confuse, deixa você imune a Confuse, beleza? Então, show de bola, pegamos os mais importantes aí, tá. Então, o que eu vou fazer aqui agora, vou dar uma salvada aqui, vai ter um expert pra gente pegar. Vou, é... me organizar aqui e já volto, segurei. Beleza, galera. Tamo aqui. E vamos partir pra cima, vamos partir pra cima, o bicho vai pegar. Vamos pegar esse expert aí. Ah, bom. Tchau, tchau. Se eu tomei, vamos partir. E vamos partir. Aprecie, filhos. Fique imune a ataques físicos, tá, galera? Fique imune a ataques físicos. Deixa eu dar uma olhada no Gambit aqui, no negócio, só rapidamente. Olha, você vai ver que ele fica imune a ataques físicos, mas a gente roubou a Gemini Jain aí, tá? Vamos começar a atacar esses inimigos aqui em volta, tá? Ele vai começar a dropar aí, por enquanto ele tá imune. Vamos atacar pra um ato. Porque ele vai começar a tomar dano, ó, ele começou a tomar dano, então vamos lá. Às vezes ele dá desapego, às vezes ele dá silence, às vezes ele faz você dormir, tem um monte de estácio negativo aí. Tá, se você tiver algum personagem com level up primo, tipo, ó, tô imune, então, o que acontece? Eu vou vir aqui, cadê? Cadê? Eu botei um negócio aqui só pra não dormir, pra ver se eu consigo achar. Remove slip. Beleza, vambora. Ó, esse test aí, se você tiver um personagem com level primo, Então, vamos lá, matemática. Um, três, cinco, sete. Números primo são números que só podem ser divididos por ele mesmo, ou por um, tá? Então, tenha só um pouco de cuidado com isso. O resto. Beleza, não pegou, já vai morrer já. Ah, tem um tempo ali, tá, galera? Se você não matar ele naquele tempo, você é jogado pra fora da batalha, beleza? Mas, bem tranquilo, que eu tô bem forte aí. Eu equipei o camel belt. Vou mostrar os acertórios que eu fiz, pra vocês terem uma ideia que eu peguei. Vocês viram por baixo, eu botei o berserk. Botei o melhor katana aí. E... Botei o van. Com camel belt, pra dar vários hits. Com essa espada aí, que é muito boa, muito boa mesmo. Então, Temos aí, o zaleira. O vídeo tá ficando bem produtivo, galera. Larga o like aí, tá? Pelo amor de Deus. Ajuda aí o canal. Então, vamos lá. Deixa eu só mostrar os equipamentos aqui. Eu botei o camel belt aqui, ó. Tá? Aqui, eu botei esse... É... Mishijin belt. Que ele... Fique imune a dormir. Tá? Que é o que mais pode atrapalhar aí. Tá, galera? Aí ele bota todo mundo pra dormir e dá ruim. Beleza? E fiquei de longe, botei os dois pra atacar. Essa com... Improviso aí de... De hits aí. Tá? Agora, aqui no licenças. Tá. O melhor... No meu caso, aqui... Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui, ele liberaria pra mim Steel e Pouche. Só que eu já tenho. Tá? E aqui, ele liberaria pra mim Eterlure. Só que eu já tenho. Então, pra mim, não é interessante botar na haste. Se você botar aqui... É... Ele vai liberar... É... Traveller. Tá? E... Mas... Em relação ao Mago Branco. Cadê ele? Tá aqui, ó. Não libera nada. Tá? Em relação ao Van. Tô mostrando aonde eu vou botar o... O Expert. Tá, galera? Ele vai liberar 435 de HP. Só que eu já... Já tá liberado pra mim por causa das... É... Por causa das Jobs, tá? Red Barrier Mage não libera nada. Ahm... Com Balthier. Com Balthier. Com Balthier. Aqui, ó. Não libera nada também. No Lan. No Machinist. Não libera nada, tá? Na Fran. Deixa eu ver o que ele libera aqui. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Aqui, ó. Não libera nada. No Arqueiro. No Guerreiro. No... No... Também não libera nada. Então o melhor é o Balthier, tá? Porque ele vai liberar isso aqui. E no Bush, ele vai liberar... Você ou já... A Karkata e a Brother Sword. Então eu vou botar ele no... No Balthier, tá? Já bota aqui. Já bota aqui. Beleza? Então eu tenho... E aqui você vai botar a Karever. Você já pode fazer o seguinte já. Aqui, ó. Você já pode equipar... A Karkata e um escudo aqui, ó. Tirar a Katana e botar. É... É uma opção. Beleza? Beleza então. Então vamos vir pra cá. Se eu não me engano... Acho que tem alguns itens pra pegar. Vem pra cá. É Dark Moon. Mas aqui não tem nada de mais, tá? Elixir. Aqui... A gente vai... Sair... Dos esgotos, tá? A gente vai sair dos esgotos aqui. Se quiser ir pra lá. Acho que aqui não tem nada. Se eu não me engano. Ah não, dá pra você continuar ali. Mas tem um save aqui na frente. Deixa o mapa, né? Pra vocês se localizarem aí, ó. Tem um save aqui. E aqui tem o restante do mapa dos esgotos. E vai ser bem importante aí, galera. Tá? Ó. Você vai ter o restante do mapa aí aberto. E aqui tem um save, tá? Se você quiser aqui, não tem nenhum problema. É só você pegar... Ó. Vou botar aqui, ó. Você pode tanto voltar por aqui. Caso você queira evoluir mais um pouco, tá? Vai dar um trabalhinho. Se você chegar aqui. Ou... É... Vem pra cá. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Vê se vai sair no Lantau. Beleza? Que é tranquilo também. Aqui já vai ter várias coisas abertas ali. O mapa tá completo agora. Temos um expert pra pegar aqui. Tá? Provavelmente eu não vou pegar ele agora. Porque temos alguma coisa a serem feitas ainda. Mas eu vou tá encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Então não se esqueça aí. Se inscreve no canal. Favorita a gente. Deixa o seu like. Muito obrigado de coração. Valeu. Um abraço.